Boas, malta do Aço! Como é que é, maldinho do Aço? Chegou mais um upgrade para o Cup e já chegou há alguns dias. Confesso que este já chegou há alguns dias, mas eu não tive tempo nem a oportunidade de filmar, porque entretanto recebi, depois fui de férias e tal, e andei um bocadinho aí atrapalhado. Mas hoje é o dia que eu vos vou mostrar o upgrade que chegou. Mas antes de eu vos mostrar o upgrade e dizer quanto é que custou, etc, vamos aqui relembrar um ponto. Eu neste último track day eu fiz 4 ou 5 sessões, salvo erro, e na penúltima notei, e na última notei mesmo mais ao pormenor. E o que é que eu notei? Qual foi a falha que eu notei? Notei que a minha bomba de travões, a bomba central de travões, estava a perder ligeiramente a força. Eu inicialmente comecei a achar que era eu que estava a travar pouco, seria aquecimento das pastilhas, mas facilmente desvistei essa minha questão, quando travava mais a fundo e o carro bloqueava. Ou seja, o carro ainda tinha ali força e a pastilha ainda agarrava e estava tudo operacional. O que é que eu estava a notar? Estava a notar que eu, mantendo o pé no travão, no mesmo sítio, ele alviava ligeiramente ali a travagem. Se eu carregasse depois novamente, ele voltava a travar. Se mantivesse, ele voltava a alviar ali suavemente. Muito pouco, nada que se notasse assim a pontos de eu dizer assim, bem, isto está mesmo a falhar, estou a ficar sem travões. Mas eu andei ali a tentar perceber se era fadiga da travagem, se era tal, pronto. Agora, na oficina, na DRP Performance, é que o Nelson me disse que, provavelmente, a minha bomba central de travões estava a perder a força, estava a ficar fraca, devido a fugas, velhice, whatever. E o que é que eu fiz? Primeiro, aconselhei-me com o Gonçalo da 4.1 Motorsport. Está sempre disponível para ajudar, seja na mecânica, seja nas dúvidas, seja no que for. Gonçalo, grande abraço. E ele disse-lhe-me, pá, uma vez que vais mudar a bomba, e se da origem trares 20 e poucos milímetros, salvo erro, porquê é que não mete-se a de 23? Que é esta? Eu pedi uma de 23 à Auto Parts. É uma da Brembo, existem várias marcas. Mas o Gonçalo disse-me logo, olha, se puderes, escolhe uma marca, já boa, já com nome. E assim foi. Eu pedi uma da Brembo, que está aqui, traz os respectivos parafusos, e isto irá aplicar, será para ser aplicado no meu Saks Cup. Esta é de 23, não sei se tem aqui, deixa-me confirmar, 23.81. O que é que o Gonçalo me disse? Que eu, com este, com esta bomba, eu vou notar o pedal mais rico, e a travar mais forte, mais cedo. O que me vai originar a, possivelmente, nas primeiras voltas da escadeira com o carro, bloquear mais facilmente as rodas, porque o meu carro não tem ABS. Se tivesse a ABS, no meu ver, era perfeito. Eu acho que o meu carro fazia-lhe muita falta um ABS. Mas, se tivesse a ABS, achava que não fazia falta. Mas eu gostava de experimentar um Cup no autódromo com ABS. Essa é a curiosidade minha. O que é certo é que o Gonçalo disse para eu ter, atenção, fera da noção, quando montar isto, vou notar o pedal mais rígido e a travar mais forte, as primeiras vezes, até eu ganhar aquele hábito na travagem. Esta bomba foi, tenho aqui o preço, foi 61€, vende na Auto Parts, e segundo o Gonçalo, e malta que eu já falei, é um excelente upgrade para os Cups. Não só porque as originais estão velhas, fadigam, e convém ter atenção à travagem, mas para quem quer uma travagem mais forte e mais precisa, e mais cedo, que o pedal vai reagir mais forte. Se quiserem comprar para os vossos Cups, GTIs, AX, etc., eu acho que isto também dá para os AX e para os 106XSIs, fizerem a tal troca, eu acho que isto vai dar lá, sem problemas, acho que não interfere com nada. Eu não sou mecânico, não sei de nada isto. Mas pelo que reuni, é um excelente upgrade para os Cups e GTIs. Lá está, como eu vou mudar ali a pecinha, vou também mudar o óleo de travões, uma vez que vou mexer na xixa, não vale a pena andar a fazer as coisas por metade. Troco a bomba, troco o óleo. A bomba foi 61€ e o óleo é 11,50 cada um. Lembrando, o óleo que eu uso, eu vou abrir aqui para vos mostrar, eu uso o Type 200 da ATE, já o uso no meu Honda, usei no Punto GT, tenho usado no Camp, eu gosto bastante deste óleo, não sinto necessidade de usar ainda melhor, nunca senti problemas, temperaturas, fadigas, etc. Estou a andar bem com ele, não é muito caro, eu acho, para a qualidade que tem. Malta, na decisão vou deixar o link da Auto Parts, se quiserem o material deste, já sabem que vende lá, chega rápido, chega bem, de um dia para o outro, normalmente, caso eles tenham em stock, se não demorará 2, 3 dias no máximo. Material de confiança, a empresa nacional e o que é nacional é bom. Vai, fiquem bem, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, Patreon, Paypal, Instagram, essas coisas todas, plataformas de apoio, tudo e tudo e tudo. Fiquem bem, grande abraço, grande gás!